Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal Janaína Gonçalves, moça bonita aqui, se você não tá inscrito, corre, vem pra cá, tá? Porque hoje nós vamos ter um, dois treiozinhos, tá? Simples, eu acho que qualquer pessoa deve ter na sua casa, se não tiver, pelo amor de Deus, vai numa loja, compra o mais rápido possível, porque são coisas simples, por exemplo, dia das crianças tá chegando, né? São Corme e Damião já passou? Nem sei, também serve, tá? Eu já não como São Corme e Damião, mas eu posso dar um dia que é pra vocês aqui, tá bom? É porque eu não gosto de doce mesmo, tá bom, gente? Então a gente vai tá fazendo um triozinho super simples, gente, entenda uma coisa, se você é ruim de laço, me sigam, tá? Eu vou botar lacinhos, trio pra iniciante, vou fazer uma coisa só de trio, tá? Isso é um trio simples, que não tem aquela coisa de quebrar a cabeça, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vambora, deixa eu só, deixa eu só coisar aqui, ó, eu vou começar com esses aqui, pronto. Esses meus bicos de pato, eles já vieram forrados, tá? Olha como é que é simples, minha pistola já tá quente, já. Bom, primeiramente, eu vou tá trabalhando com essa fitinha aqui pra fazer esse trio, tá? Essa fitinha aqui, que eu acho que a maioria das artesãs tem, vamos cortar, tá? Mas vamos cortar mesmo. Ó, 25 centímetros, tá? Eu dobro no meio, bota certinho, se você quiser dar uma coladinha, eu vou dar uma coladinha. Tem que colar, tem que colar, tem que colar, né? Pra não soltar, certo? Ó, dobro ao meio. E agora eu vou fazer a minha costura. Vai ser coisa básica mesmo, pra você que é iniciante, tá? Se você não quiser fazer o lacinho, você pode estar tacando outro pingente em cima. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Pronto. Aí, ó, o meu bico de pato, ele já veio forrado, então eu não tenho a necessidade de pegar e tá forrando ele, tá? Mas se você tiver aí, tá pronto. Sumiu, mas a minha tesoura é uma coisa de louco. Eu acho que tem fantasma aqui em casa, tá? Deixa eu cortar, tá vendo? Até pra cortar a beiradinha é ruim. Aqui, ó. Faço isso aqui. Esse aqui eu vou tacar onde, gente? Podia ter um verde água, né? Mas não tem, calma. Esse eu vou deixar com azul, esse eu vou deixar com o rosa, isso. Vamos começar pelo rosinha? Lembrando, vou sempre deixar a pontinha do lado de fora. Gente, é uma coisa muito simples, ó. Ou senão você mesma pode estar forrando em casa, tá? Ó, bota aqui. Esse bico de pato aqui, ele é importado, tá? Porque ele é, ó, assim, ó. Ele tem dois buraquinhos. Tem mães que gostam, tem mães que não gostam. Entendeu? Depende muito do gosto da sua cliente. Como é rosa, agora eu vou ter que procurar a tonalidade desse rosa pra tá dando a volta. Pronto, já achei. Fita de dois, é, dois centímetros, é, equivale a dez milímetros, que é uma fita que todo mundo tem que ter pra acabamento, tá? Ó, bota no meio certinho. Não tá lá combinando tanto? Não, dá sim. Tá combinando sim, senhora, dona Janaína. Você que é perfeccionista. Ó, faço isso. Vou fechar aqui em cima porque eu estou afim de jogar um pingente em cima. Você joga o que você tiver, meu amor. Se você cortar o seu cabelo, joga o cabelo em cima também, que tá super em alta. Teu marido fez a barba? Pronto. Pega a barba do teu marido. Arroz? Não. Não me taque arroz porque aí a peça vai sair muito cara. Olha como é que ele já fica fofo. Se você quiser, pode estar vendendo assim também. Ai, Janaína, como é que eu vou colar esse treco aqui? Gente, esse daqui eu nunca utilizei na minha vida. Mas a maioria dos meus apliques, tá? Eu pego e faço isso aqui, ó. Eu taco a cola quente até fazer uns buraquinhos. Ou se não, deixa eu ver se eu acho aqui. É difícil achar alguma coisa aqui, gente. Muito difícil. Eu dou uma raspada, tá? Dou uma raspadinha. Não é pra ganhar dinheiro, não. É raspadinha. Aqui, ó. Até fazer um buraquinho pra segurar bem, tá? Aqui eu vou tá usando a Tec Bond. Entendeu? Porque aqui agora ela vai grudar. É ruim, se não grudar, ó. Bota o meu lacinho, meu biquinho pra aberto do lado direito, tá? Vamos procurar a Tec Bond? Vamos, lógico, tá? Use o que você tiver dentro de casa. Sendo que a intenção aqui é o quê? É... Vou botar dia das crianças, certo? Então, eu tô procurando as paradas mais coloridas que eu tenho, tá? Que combine mais com o dia das crianças, tá? É docinha essas coisas. Ó. Vem aqui. Segura e deixa colar. Eu, na minha preguiça infinita, eu falei, ó. Não vou ficar segurando, né? Vou tacar ali um bico de pato. Enquanto isso, ele vai ficando aqui, tá? Vamos lá? É... Outro. Outro. Mesmo processo, tá? Biquinho de pato pro outro lado direito. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colar ele assim. É... Esse aqui também é o mesmo processo. Ainda mais que ele é plástico. Tá vendo? Eu já vou dando aquela... Tipo assim, queimando ele, né? Pra dar aquela aderência na peça, pra não sair. Acho que acaba escorregando, né, amiga? Deixa eu ver se tá ligando a minha pistola. Tá. Ó. Ou se não, qualquer coisa, se você não se sentir segura com isso, você taca ele feltro. Tá? Sem medo de ser feliz. Mas eu tenho preguiça de tacar feltro. Tá tudo certo. Ó. Essa daqui, vamos lá? Vamos tacar a colinha aqui, né? Tec bond. Essa tec bond é a número 3. Vou fazer o mesmo processo. Eu não vou ficar segurando, não. Não tô com paciência pra segurar, não. Tá? Deixa eu pegar com todo amor e carinho aqui. Biquinho aqui, ó. Deixa eu só ver a posição. Vou jogar pra cá. Peraí. Ó. Jogo pra cá. Vou botar um outro bico de pato aqui, ó. Vou pegar o de 5,5. Não, isso aqui não é de 5,5 não. Peraí. É muito... Ah, vou botar esse aqui grandão que eu tenho aqui pra segurar também. Pronto. Isso já vai me auxiliar muito que eu não preciso perder tempo. Tá? Agora, nós vamos vir com isso aqui em biscuit. Milagre, senhor. Por isso que está chovendo. Não sei se eu boto ele reto. Se eu boto... Eu vou botar ele deitadinho. Né? Não vai dormir nem nada, mas... Aqui, ó. Olha só. Quando você pega o biscuit, né? Ele é bom por causa disso. Olha como é que fica. Depois é só limpar. Tá bom? A pistola. Coisa que eu nunca faço, né? Mas eu vou ter que fazer... Tem mais artesã assim mesmo, gente. É tanta coisa pra fazer... Que aí complica tudo, ó. Pronto. Eu já fiz o meu buraquinho. Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. Vou tirar aqui essas coisinhas. Gente, eu espero que vocês ganhem dinheiro com isso. Tá? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Ó. Vamos deixar ele bem coisadinho. Tec-bond. Biscuit. Quando eu trabalho com o biscuit, é milagre. Ó. Isso aqui já vai me garantir que ele não vai soltar. Tá? Por que que você vai tacar no amarelo, Janaína? Porque eu tenho esse coração amarelo. Então, eu venho aqui. Vou botar de ladinho. Gente, vocês sabem o que que é de ladinho, né? Deixa eu ver se não vai aparecer. E vou pegar também um bico de pato pra me auxiliar. Porque senão eu não vou conseguir pegar e fazer os outros, tá? Porque se eu ficar esperando secar, você já sabe que demora pra caramba. Vamos ver se isso pega bem aqui, ó. Pronto. Pera aí. Tá saindo. Do lugar. Não sei se eu botei o suficiente. Tá? Mas vamos lá. Vamos tentar. Ó. Deixa eu ver se tá pegando. Não tá pegando. Botar mais pra cá. Agora vai. Então, aí se eu quiser colocar um coraçãozinho desse, eu também posso colocar. Vou botar com o que? Esse coração. Ah, esse aqui eu vou botar com cola quente. Mas o meu bico tá sujo. Imagina eu botar o dedo aqui nesse bico agora. Vou tacar isso aqui também. Pronto. Ah, não. Pode tacar também pegamil. Tá? Porque esse material aqui na pegamil, ele não solta. Mas aí você fala assim, cadê tua pegamil? Sei lá onde a minha pegamil. Eita, dentro da minha gaveta. Entendeu? Só pra dar um charmezinho. Se tiver, se não tiver seca, né? Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Pegamil, 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 pegamil em geral. O negócio é que tem horas que ela entope. Ó. Nossa, que vai sair. Sai, filha. Sai. Ó. Tem isso aqui, cara. Não adianta. Quando tem isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Pera aí. Pronto. Tirei. Botar uma pegamilzinha aqui. Cadê, filha? Retirei. Tá entupida porque eu, hein? Vamos lá. Vamos ver se agora sai. Sai nada. Meu Deus do céu. Vamos lá, Janaína. Vai. Dá teu jeito. Dá teu jeito, filha. Se não, eu vou ter que arrumar outra, pega mil. Ai, gente. Vai. Artesã é assim mesmo. Tá? Ó. Não tá vindo nem, nem a palavra. Ranço. Ranço. Pera aí. Deixa eu só botar uma gotinha de cola quente que saiu junto com rosinha. Não tem problema não aqui, ó. Pronto. Acabou. Solução para os meus problemas, ó. Essa cola aqui, ela cola muito bem isso aqui. Se você não conseguir, pega aquele treco. Como é que é o nome daquele treco? Pega strass, tá? Pronto. Agora vamos ver se secou tudo. Você pega meu, acho que já vai pro lixo. Entendeu? É muita pega meu aberto aqui em casa. Agora deixa eu arrumar pra estar mostrando pra vocês. Vamos ver se secou. Não. Deixa aqui secando. Melhor. Vou fazer a segunda etapa. Pronto. Agora vamos pro segundo kitzinho, né? Mesmo processo. Tamanho a mesma coisa, né? Pra não ficar aquele laço muito grande. Até porque eu tô usando o bico de... Deixa eu mostrar pra vocês esse aqui. Ó. De quatro e meio. Tá? Então, quer dizer. Dá pra beber. Dá pra bebezinho. Tá? Diferente dos cinco, dos seis. Ó. Pega essa feta. Só pra garantir que não vai soltar. Dobro. Se você for ruim de meia, amiga, marca primeiro. Pra depois tá fechando o lacinho, tá? Vou aproveitar o último do moicano, que é a minha linha aqui, ó. Pra não estragar. Então, vamos lá. Ó. Um. Dois. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. E seis. Pronto. Prontinho. Ah, gente. Eu tô fazendo esse vídeo agora na noite. Mas eu só vou soltar amanhã cedo, tá? Podem ficar despreocupadas. Ó. Até porque a minha conexão com esse tempo, ele fica... A conexão fica meio ruim. Tá? Então, vai demorar carregar e eu não tô a fim de me estressar. Tá? Aqui está. Arruma o lacinho. Bom, esse aqui eu vou botar no azul. Vou botar no azul aqui, ó. Tá? Azuzinho. Gente, vocês podem tá ganhando dinheiro fazendo só isso aqui. Não precisa nem fazer o laço. Bota outra plica. Inventa outra plica pra botar em cima. Aqui, ó. Deixa fora. Pode tá ganhando só com isso. Vou botar aqui, ó. Trio iniciante. Amor, não tem erro. Tá? Esse azul não tá lá igual esse azul aqui, não. Ah, não interessa. Só tenho esse mesmo, entendeu? Vai ser esse mesmo. Ó. Bota aqui, ó. Se tiver um apliquezinho, é porque eu não achei. Para, Valquíria. É porque eu não achei o apliquezinho, né, pra combinar com esse azul. Porque se eu tivesse achado em relação a docinho, eu com certeza eu colocaria. Pronto, lá vem o Caetano querer mamar. Ah, Caetano. Pelo amor de Deus. Deixa eu acabar meu vídeo. Pois tu mama. Ó. Cortou. Caetano, tá com cheiro de água, de molhado. Tá? Aqui, ó. Se você tiver um apliquezinho pra botar em cima, ok. Parabéns pra você. Sai, Caetano. Dá licença, gente. Pronto. Meu lacinho azul já está pronto. Tá? Pena que eu não tenho alguma coisa azul que remete a festa. Me lembra a festa. Mas vai ficar assim mesmo. Mesmo processo aqui, ó. Esse aqui que a gente vai pegar. E vai estar fazendo isso. Deixa eu botar na mesa. Que aí eu vou ter mais controle sobre ele, ó. Tá vendo? Não deixa perfurar não, amiga. Não deixa mesmo. Ó. Vamos lá. Pronto. Agora eu venho, o quê? Cadê ela? Tá aqui. Bonte. Taco-lhe aqui. Aí já vou ter que arrumar outro bico de pato. Esse aqui é daqui. Nesse rosa. Isso. Tá vendo que bonitinho? Tá? Pode botar pirulito. Pode botar o que você quiser. Tá? Ó. Vou botar aqui. Lá vai eu procurar um bico de pato. Ô, senhor. Tá? Tem um grandão aqui. Graças a Deus. Ó. Deixa aqui secar. E agora a gente vai trabalhar com essa... Não é miniatura. Tá? Mas tem maior do que esse. Isso aqui é queijo docinho de festa. Tá? Agora pra eu colar esses docinho de festa. Entendeu? Eu venho aqui. Tá? E vou fazer isso. Faça pra colar bem. Entendeu? E não dá pt na tua peça pra depois a cliente não vem reclamando. Que está soltando. Que está soltando. Tá bom? Então, tira com cuidado, com carinho. Às vezes eu sou meia bruta. Às vezes eu não vou muito no amor não, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Ele vai ficar direitinho. O mesmo processo, o outro. Entendeu? Ó. Gente, isso aqui é... Isso aqui é de lei. Tá? Tem que fazer. Porque se você botar ele redondinho, ele não vai segurar. A não ser que você coloque outra coisa. Não vou botar assim uma... Ai, como é que é o nome? Uma renda, tal. Aí sim. Entendeu? Mas, nesse caso, eu tô achando que eu tô coisando aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, tá vendo? Agora eu vou ter que dar um jeito aqui. Porque eu achei que ficou muito fundo. Aí. Vai. Vai. Deixa eu ver. Pronto, ó. Já deu certo. Agora eu deixei limpar aqui, ó. Bom, vocês verem que eu tive que tirar, tá? Vocês podem fazer isso, gente. Em todos... Se vocês quiserem fazer isso... Aqui tá buraco, cara. Não tem problema. Vou tacar cola quente. Ó. Tá vendo? Tá buraco. Deixa eu só completar aqui com cola quente pra ele não ficar tão fundo. Pronto. Deixa eu secar um pouquinho pra ele não ficar tão fundo. Bom, pronto. Aqui, ó. Já colou. Tá? Pra não ficar tão fundo. Deixa eu ver aqui a forma que eu vou colocar ele. Porque a gente sempre tem que ver. Vou botar mais na ponta pra mamãe ter o privilégio de apertar direitinho aqui, né? Então, vamos lá, meninas. Vambora. Aqui, ó. Cola quente. Boto aqui. Por favor, estou gravando. Ó. Olha aqui, ó. Boto aqui. Seguro. Tá? Qualquer coisinha que vocês forem fazer com isso aqui e não tiver uma base pra fixar, vocês podem tá fazendo o que eu tô mostrando aqui, tá? Ó. Seguro bem até colar. Bom. Vou... Aqui, eu tenho uma... Essa... É capela isso aqui, gente. Capela parece que tem um negócio de... De oração, né? Mas não é não. Tá? Eu venho aqui. Ó. Ó. Eu tenho também... Esse treco aqui. Que eu vou pegar e vou botar aqui. Pra fazer um buraco. Às vezes eu corto errado, tá? Tá vendo, ó? Isso aqui já vai me ajudar muito. Vamos no primeiro? Vambora. Secou? Secou. Ó. Aqui. Ó. Vamos ver se secou esse. Secou. Quiser botar etiqueta, você pode sim. Pode tá colocando. Meu medo é esse aqui, ó. Que ele é mais pesadinho, tá? Ó. Pronto. Secou. Aí você vem aqui. Corta. Pronto. Você já tem. Meninas, pra vocês que não tem aquele treco, né? De... De... Personalizado. Vocês podem tá assim, tá inventando, tá? E colocando. Agora vamos para o terceiro. O terceiro a gente faz a mesma coisa. Ó. Dá aquela cortada. Vem aqui com esse treco aqui que eu esqueci o nome. Cortei certo, finalmente. Não passei vergonha. Tá? Aqui, ó. Passam isso. Vamos ver se secou aqui também. Secou, gente. Do jeito que eu falo pra vocês, ele acaba secando. Aqui seca muito rápido, porque essa daqui é 60 de potência com bastão de amarelo, tá? Então, vamos arrumar a mesa. Vamos arrumar a mesa. Vou ficar bonitinho pra tá mostrando pra vocês. Ó. Corta aqui. Pra você, amiga, que tá começando agora e não tem como investir, tá? Vocês podem tá fazendo isso aqui. Kitzinho muito simples pra iniciantes. Você com certeza tem esses apliques emborrachados. Se você não tiver isso, pode botar ele todo emborrachado. Pode tá vendendo num preço legal, tá? Dependendo de quanto você, é... Como é que fala? Você tiver... O preço que você pagar na sua cidade, tá? Se quiser botar um brilho, você também pode. Tá? Então, é mais uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, compartilha o vídeo pra tuas amigas aí. Que estão precisando de um dinheiro, entendeu? Pra comprar arroz. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha o vídeo. Deixa o seu like. Se não tá inscrito no meu canal, corre e vem pra cá. Janaina Gonçalves MBK. Tá? Que vocês vão ser bem recebidas. Tá? E até o próximo vídeo. Com certeza. Deus na frente, né? Sempre. Tá? Por isso que eu tô aqui até hoje. Um grande beijo e fui. Kits. Eu vou fazer uma playlist, tá? Kits de três. Não. Kits não, Janaina. É trio. Tá bom? Beijo.